Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje vamos às compras juntas, porque a época de casamentos batizados, época vestida, está-se a aproximar. E eu gostava de fazer aqui várias sugestões de vestidos e opções para vocês poderem utilizar nesta época. Este ano, por acaso, não tenho nenhum casamento, o ano passado tive. E, portanto, também vou-vos mostrar aqui algumas opções que eu considerei e que eu acho que vão ficar muito giras para um casamento. E eu aqui estou a pensar mais num casamento de verão, porque eu acho que para um casamento de inverno, talvez as opções fossem um bocadinho diferentes. E se vocês quiserem sugestão de maquilhagem, eu também já tenho esse vídeo aqui no canal, portanto, vou deixar aqui a passar para vocês poderem ver. E, portanto, sem mais de uma hora, vamos lá começar. Então, a primeira marca que nós vamos ver é uma marca que eu, inclusive, já comprei um vestido para um casamento desta marca, que é a marca Lagabe, que é uma marca espanhola e que tem, assim, várias opções diferentes fora da caixa para casamentos. Algumas coisas que eu acho super importante terem em conta quando tiverem a escolher um vestido para um casamento. Obviamente, as regras clássicas. Não utilizar branco porque é a cor da noiva. Não utilizar vermelho porque pode ser mal interpretado. E, apesar de não ser uma cor proibida, eu, pessoalmente, também não gosto muito do preto para um casamento, especialmente de verão. Acho que fica muito mais liso de escolher cores mais vívidas. Mas, depois, também há outro ponto que é dress code. Alguns casamentos têm dress code. Portanto, obviamente, se o casamento tiver dress code, convém vocês cumprir. Então, na Lagabe, vocês têm opções de vestidos e conjuntos. Quer vestidos mais curtos ou mais compridos. Especialmente, eu, para um casamento, optaria por vestido e não propriamente por um conjunto ou por um macacão. Apesar de serem opções super válidas, tipicamente eu acabo por escolher um vestido. Portanto, eu vou focar mais nisso hoje. Contudo, acho que também fica muito gira. Há muitos macacões super bonitos para casamentos e conjuntos também. Por exemplo, este vestido eu acho que é uma ótima opção. Ele chama-se o Lisa Fleur Buff Sleeve Dress. E tem aqui várias cores. Mas eu acho esta cor super bonita com o laranja e com o rosa. Porque é um vestido vívido, bonito. Este aqui em verde também é lindo. Em rosa também. Acho que são cores super válidas para um casamento. Por exemplo, esta opção aqui, que é com flores e é com preto. Apesar de eu achar bonita. Já acho que tem tons um bocadinho mais outonais. E, portanto, acho que para um casamento de verão não seria algo que eu optaria. Eu gosto de lá estar, como eu vos disse, de cores mais vividas. Este padrão também acho que é um bocadinho mais de inverno, outono. Assim como hoje tem, assim, tons mais fechados. Então, acho que não fica tão giro para um casamento de verão. Agora, vamos ver aqui a Archive Cell. Que, basicamente, é uma zona do site que tem algumas peças que, não sendo da coleção atual, tem alguns descontos. Por exemplo, aqui tem o vestido que eu utilizei no casamento do ano passado, que eu acho que é muito giro. Tem em tons de rosa e azul mais vibrantes. Ela chama-se o Greta Dress e está em promoção. Portanto, está a 92€. E tem aqui também outras opções engraçadas. Por exemplo, este verde também é giro. Não ficaria bem. Não era algo que eu utilizaria. Porque acho que este género de decote com o recorte aqui de lado, acho que não iria ficar bem. Contudo, para outros corpos, para outras pessoas, poderia resultar totalmente. Este vestido rosa, como eu também acho, foi em morrer. E tem, assim, um corte tanto no decote como nas costas mais discreto. Portanto, se for um casamento de igreja, um casamento até mais conservador, bastava colocar em um encharco por cima. Que eu acho que era super adequado. Ele chama-se o Atinia Pleated Dress. E, pessoalmente, rosa é uma cor que eu adoro e que eu acho que fica muito bem no casamento. Outro ponto que eu também acho que é importante vocês fugirem é tons pastéis. Por exemplo, rosa pastel ou verde pastel. Porque, apesar de terem cor em fotos, muito provavelmente vai parecer branco. E é um bocadinho desagradável. Portanto, eu optaria sempre pela opção vivida da cor. Portanto, um verde forte, um rosa forte, um azul forte, acho que fica melhor. Agora, este vestido aqui, eu também acho lindo. Talvez seja mais para um casamento de setembro, outubro, porque tem manga comprida. Então, se for um casamento de junho, julho, agosto, vão passar calor, na minha opinião. Se o tempo estiver, assim, bom como costuma estar nestes meses. Este vestido também acho lindo. O Jackie Giala Dress. Eu acho que amarelo é uma cor que favorece especialmente morenas. Portanto, eu acho que se vocês tiverem super morenas, o amarelo fica lindo. E este vestido é muito bonito. Tem, assim, um decote em barco. E é mais comprido. Portanto, acho que é super adequado para um casamento. E também tem a versão em rosa, que também é muito bonita. Ah, e está em promoção. A versão em rosa está a 87 euros. E tem aqui várias outras opções. Estes verdes também acho que ficam super giro. O Lange também é uma cor que eu acho que fica gira. Eu não optaria por estes cortes, mas acho que fica bonito. O periódico e o vermeiro, como já falámos, são cores que eu não optaria. Mas, pronto, aqui tem várias opções de vestidos. A próxima marca que nós vamos ver é a Azo Brand. Eu já tenho um macacão e um vestido da marca, não para casamentos, mas para coquetel. E gosto muito dos vestidos e dos macacões da marca. Tem que ter atenção que se comprarem da Azo, basicamente o vestido ou a peça é feita depois da compra. Portanto, demora cerca de 3 semanas, 3, 4 semanas a peça a chegar-os a casa. Portanto, tem que encomendar com antecedência. Contudo, acho que tem opções bem giras para casamentos. Outro ponto que também não falámos são as Langellas. Eu, pessoalmente, também não recomendo vocês utilizarem Langellas para o casamento. Não porque tenha a ver alguma coisa com o dress code, mas porque em fotos de dia normalmente as Langellas não os lutam tão bem. E, tipicamente, se for um casamento que comece a meia-da-tarde, que é o habitual, vocês vão tirar fotos ao pôr do sol, etc. E as Langellas acabam por ficar um bocadinho demasiado de bola de discoteca. Então, acaba por ficar mais giro à noite. Então, eu fugiria das Langellas. Acho que com brilho em si as Langellas não. Mas lá está, é uma questão de gosto pessoal. E, portanto, vamos então ver aqui opções de vestidos. Tem aqui muitas opções lindas. Por exemplo, este vestido aqui verde, eu acho bonito e acho adequado para um casamento, apesar de ter, assim, umas costas mais reveladoras. Eu acho que, ainda assim, como tem a parte da frente mais subida, acho que fica muito bonito. Por exemplo, este rosa, este fuxia, o vestido comprido, sim, fuxia, eu acho um vestido bonito, mas eu acho que tem um decote um bocadinho demasiado permanente para um casamento. Então, eu não optaria por um vestido com um decote tão proeminente. Este vestido de Langellas também acho muito bonito. E acho que o Langellas é uma cor bonita, especialmente no verão, com a pele mais morena, fica lindo. E, lá está, este vestido, apesar de ter um decote, não é que ele decota até o umbigo, então acho que ele fica muito bonito. E eu gosto muito do detalhe de costas abertas. Acho que fica mesmo elegante e favorece a maior parte dos corpos. A próxima marca que vamos ver é, então, a marca White Deer, que é uma marca portuguesa e que tem várias opções acessíveis de vestidos para casamentos. E eles até costumam ter mesmo uma coleção mais virada para casamentos. E, portanto, vamos então ver os vestidos. Lá está, por exemplo, acho este vestido muito engraçado para um casamento. Principalmente o dourado e o branco. Eu não optaria o branco por motivos óbvios. O dourado, porque eu acho que é uma cor que remete-me um bocadinho mais para a passagem de ano e não me tomo para casamentos. Este vestido é lindo de morrer. Eu super utilizaria este vestido para um casamento. Ele chama-se vestido rosa com manga falsa. Eu assumo que as mangas sejam removíveis. Mas é mesmo muito bonito. Super fluido. E apesar de ser um vestido que parece de manga comprida, eu acho que ele parece pelo menos bastante fresquinho. Depois tem aqui umas opções também mais curtas. Este aqui, o lilás, também é muito giro. Este aqui, pessoalmente, depende um bocadinho da noiva. Mas eu acho que é um vestido demasiado chamativo para um casamento, na minha opinião. Depende um bocadinho, lá está, da noiva, do sítio do casamento, etc. Este tom aqui, eu acho lindíssimo. Muito bonito. Ele chama-se o vestido de laranja poliçado. Lindo de morrer. E tem aqui outras cores. Tem também neste verde, que também acho lindo. Para quem gosta de cores escuras, eu, em vez do preto, optaria pelo azul marinho. E, portanto, ou azul escuro. E, portanto, acho que este vestido, por exemplo, é um vestido mais escuro que eu acho que até se enquadra para um casamento. E, portanto, como podem ver, aqui realmente na White Deer tem montes, montes de opções para casamentos, batizados, etc. Agora, vamos passar para a próxima marca, que é a Lady Pipa, que é uma marca espanhola, mesmo especializada em vestidos de ocasião, batizados, casamentos, etc. Tem coisas super giras. É uma marca um pouquinho mais cara, mas, ainda assim, eu acho que vale a pena verem. E, portanto, o próprio site está dividido por tipo de evento. Por exemplo, vocês aqui podem escolher wedding guests, brides, que eles também têm algumas coleções... Ai, isto está sempre aparecendo no papel, mas, meu Deus. Portanto, têm coleção de wedding guests, de noivas, têm graduations. Portanto, vamos aqui ver o que é que eles têm de sugestões de wedding guests. Isto está super bem feito neste site, que é que eles têm casamentos de dia e casamentos de noite, que, efetivamente, mudam um bocadinho o estilo e o tipo de coisas que podemos vestir. Eu vou ver date-time wedding, porque eu, em Portugal, acho que a maioria dos casamentos costumam ser durante o dia. Adoro este vestido verde, acho super giro. Este aqui, Headed Dress, já acho um bocadinho demasiado escuro para um casamento de dia. Acho lindo este aqui, que tem estas encharpes e capas, acho super bonito. Eles aqui têm também várias opções de macacões. Por exemplo, este Sarah Jumpsuits em verde é giríssimo. Eu sei que, assim, há umas opções, assim, meio vermelho terracota, que eu acho giro e acho que não é, assim, aquele vermelho tenso, sabem? Mas, ainda assim, eu fugiria do vermelho sempre. E tem também aqui alguns com padrão, que eu acho super, super giro. Eu gosto muito de vestidos com padrões florais, que, por exemplo, para um casamento, eu acho que fica mesmo, mesmo giro. E, por exemplo, este, que é o Madeira Dress. Olha que engraçado, Madeira Dress e é da Madeira. Acho muito bonito este vestido, super adequado para um casamento de verão. E tem também, com este padrão destas flores, assim, mais rosinha. Acho lindo de morrer. E, portanto, aqui na Lady Pipa tem várias opções mesmo de vestidos. Tudo um bocadinho com preço um pouco mais elevado, mas, ainda assim, se quiserem gastar um bocadinho mais no vosso vestido para ir ao casamento, tem aqui esta opção. E agora, vou-vos dar também duas opções mais de fast fashion, que eu acho que costumam ter opções giras para casamentos, que é a ASOS e a Mango, que agora tem uma coleção específica para casamentos, festas, eventos, etc. E que, se vocês quiserem, lá está, optar por algo que seja mais rápido, que vos chegue mais rápido a casa e que tenha um preço também mais acessível. Quer dizer, depende um bocadinho das opções que vocês escolherem, mas, tipicamente, com preço mais acessível, acho que podem ver estas opções. A ASOS é todo o mundo e, portanto, vocês conseguem muito facilmente segmentar o tipo de vestido que querem, ou seja, se querem vestidos compridos, midi, curtos, se querem com padrão floral, se não querem. Eles têm, inclusive, aqui uma aba de wedding guest dresses, portanto, é nessa que nós vamos pesquisar, né? E, como podem ver, têm aqui tantas opções um bocadinho mais caras, por exemplo, temos aqui vestidos a 140€, mas também temos vestidos a 80, a 40, etc. Portanto, este lá tem todo mundo, portanto, tem que ter um bocadinho de paciência para encontrar o vosso vestido, mas têm, efetivamente, aqui muitas opções. Por exemplo, este aqui eu gosto, que é um rosa mais vivido e que lá está, tem este cote halter com os braços de fora e com a gola um pouquinho mais subida, que eu acho que fica lindo. E tem também aqui a opção em amarelo, que lá está, como eu já vos disse, fica super giro para peles mais morenas. Tem também aqui uns lindos laranja, olhem este, por exemplo, acho giro. E, pronto, têm aqui realmente muitas opções, todas elas super adequadas para um casamento, na minha opinião. E depois é um bocadinho de vocês filtrarem por aquilo que vocês querem, pelo preço, etc. Outra coisa que nós ainda não falámos, mas também é super importante, é o sítio do casamento, ou seja, se é um sítio de praia, se é um sítio de campo. Eu acho que vocês têm que ter isso em consideração quando escolherem o vestido, porque, por exemplo, se for um casamento de praia, vocês podem escolher um vestido mais descontraído, mais fluido. E se for, talvez, um casamento de igreja e com quinta, talvez utilizaria algo um pouquinho mais formal. E, portanto, agora vamos ver a Manco, que tem uma coleção capsule dedicada a festas e eventos. Eu acho que a coleção está super gira, mas tem um preço, assim, um bocadinho salgado, principalmente para fast fashion. Ainda assim, acho que vale a pena vocês verem. Por exemplo, este vestido aqui, cor de rosa, é muito giro. Tem, assim, conjuntos bem giros. Este vestido poliçado também é muito bonito. Este rosa também lindo. Mas, pronto, como eu estava a dizer, estão a ver que os preços são, assim, um bocadinho salgados, especialmente para fast fashion. Portanto, vamos ver também as opções que eles têm aqui na coleção normal. Que eu acho que a Manco, tipicamente, tem a ser um estilo mais clássico e tem opções de vestidos verdadeiramente bonitas. E não tem que ser, necessariamente, desta coleção mais cara. Estão a ver, por exemplo, este vestido é super bonito e ficaria super bem para um casamento. E foi tudo para o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado e que tenham ficado aqui com várias sugestões para procurarem vestidos agora, para esta época de casamentos, batizados, etc. Deixem-me lá em baixo nos comentários onde é que gostam de comprar os vossos vestidos e a roupa para casamentos. E já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gostas, deixem lá em baixo o vosso comentário. Se inscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!